Balança e bafora Terror dos baile, porra DJ Rafinha 17 Tonta, 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 putaria, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Ela vai se jogando na onda do lança Onda do lança, onda do lança Onda do lança, onda do lança Onda do lança, onda do lança Dizê, 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 Dizê Onda do lança, onda do lança 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 Derrota dos baile, porra Balança e bafora Bafora e mama De chava e bola Marola e transa Tem dúvida o verde Balala e costa Acende o duende da mariluana Balança e bafora Bafora e mama Dizê, 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 Dizê Marola e transa Tem dúvida o verde Balala e costa Acende o duende da mariluana No bairro do lança Bafora e mama Dizê, 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 Dizê Acende o duende da mariluana Se bafora e mama Bafora e mama Borde a cara, cala a fera Bota, ela vai se jogando na Vai se jogando na Vai se jogando na Onda do lança 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 Borde a cara, cala a fera Cê entra na piroca toda, trava tcherex e joga Cê entra na piroca toda, trava tcherex e joga Trava, 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 trava Palã se bafora, palã se bafora Papai e mama, de chava e bola Marala e transa, tendo o bico verde Marala e transa, tendo o bico verde da mariuana Palã se bafora, palã se bafora Palã se bafora, palã se bafora Terror dos baile, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Tire a minha 17, solta, 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 cutaria, porra Solta, cutaria, porra Com o menor 7 na produção, terror dos baile, porra Menor 7 na produção, terror dos baile, porra